Música Ela baforando o lança e ele fumando a parada Música Olharam pro Murilo e lançaram essa dança É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só não vale dançar só, então vai procurar um pá Vai procurar um pá, vai procurar um pá Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Tá de, tá de, tá de, tá de, tá de, tá de, tá de lá Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Num passinho do Romano o casal vai te travar Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Lá, 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 lá Ele travou o couro, só deixou a mão Ele espina a burra e começa a dançar Ele travou o couro, só deixou a mão Ele espina a burra e começa a dançar Começa, 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 começa a dançar Ela sentira aqui, ele sai de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Ela baforando o lança e ele fumando a parada Olharam pro Murilo e lançaram essa dança É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só no vale dançar só, então vai procurar um pá Vai procurar um pá, vai procurar um pá Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá No facinho do Romano o casal vai te travar Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Lá, 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 lá Ele trava ou cose, só mexe as mãos Ele piram na boca e começa a dançar Começa, 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 Começa a dançar Ela sentada aqui e ele sai de lá Sentada aqui e ele sai de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina